E aí pessoal, tudo certo? Sejam todos muito bem-vindos. A história começa com um garotinho chamado Jack, que vivia com seu pai. O garoto adorava ler a história dos gigantes que sua mãe costumava contar para ele antes de morrer. Nessa história é contado o seguinte, há muito tempo atrás, os monges encontraram feijões mágicos que eles esperavam que crescessem em um caminho até Deus. Mas infelizmente, quando eles subiram pelo caule da planta gigante, encontraram algo mais entre o céu e a terra. Era Gântua, o lar dos gigantes ferozes. Os gigantes desceram a terra, roubaram e saquearam a raça humana, mas o pior, também adquiriram um gosto por carne humana. Essa mesma história também é apreciada por Isabelle, uma pequena princesa de um reino. Sua mãe lê para ela e pergunta se ela não tem medo do líder dos gigantes com duas cabeças. A menina responde que não, então a mãe continua. Os monges retornaram às artes obscuras para encontrar uma maneira de dominar os gigantes. Eles criaram uma coroa a partir de seus corações derretidos. O rei Eric escravizou os gigantes com a coroa e os mandou de volta para Gântua, transformando-o em sua prisão. Ele cortou o caule e a paz retornou à sua terra. Existem relíquias que permanecem dessa época e que foram enterradas com o rei, e a história se tornou uma lenda. Enquanto o pai de Jack o acomoda na cama, o garoto pergunta se os gigantes vão voltar. Ele então fala que se algo assim acontecer, os guardiões do rei nascidos de sangue nobre os eliminarão. Mas seu pai, para acalmá-lo, logo diz a ele que os gigantes não são reais. A mãe de Isabelle diz à garota que o rei Eric era real de certa forma. Ela é descendente do rei. Quando a garota diz que já viu o túmulo dele nas catacumbas, a mãe percebe que ela tem andado pelo castelo. Mas ela não fica chateada porque quer que ela conheça o mundo, caso venha a se tornar rainha um dia e tenha o poder de tornar o mundo um lugar melhor. Dez anos depois, o tio de Jack o envia para vender o cavalo na cidade pedindo para que ele não se distraia. Chegando à cidade, Jack, agora adulto, tenta vender seu cavalo e carrinho. Ele, porém, imediatamente fica distraído pelo teatro da cidade, esquecendo do que seu tio falou sobre não se distrair. Eles recontam a história do rei Eric e os gigantes. Jack vê uma bela garota na plateia e ela percebe que ele está olhando para ela. Antes que a peça termine, três homens começam a importunar a garota, então Jack decide intervir quando eles a seguem para fora. Ele é atingido no rosto e pede aos homens que deixem a garota ir. De repente, um guardião real aparece atrás dele. Os homens pedem desculpas ao guardião, pois não querem problemas. E ao verem a princesa Isabelle subir em um dos cavalos, eles caem de joelhos, deixando Jack perplexo. Ele se vira e o guardião lhe diz para se ajoelhar também. Fora do teatro, ele percebe que alguém roubou sua carroça. Enquanto isso, Roderick, um importante conselheiro do rei e seu capacho, Icky, conversam sobre seu futuro casamento dele com a princesa. Eles cruzam com um monge e o deixam passar. Uma vez dentro da sala onde as relíquias estão guardadas, Roderick vai rapidamente verificar se elas estão em seu lugar. Os feijões mágicos foram roubados, mas a coroa do rei Eric ainda está lá. Ele ordena a Icky que feche os portões da cidade e encontre o monge. O monge percebe que estão atrás dele quando Jack aparece vendendo seu cavalo. Ele oferece ao garoto dez moedas de cobre pelo cavalo e Jack aceitaria de bom grado se o monge tivesse o dinheiro com ele. Por causa disso, o monge oferece a ele os feijões como garantia. Porém, Jack não fica impressionado com isso, então ele lhe diz que eles são relíquias sagradas, que ele poderia devolver à abadia e trocá-los pelo dinheiro prometido a ele. O monge diz a ele para não perder os feijões ou molhá-los. Enquanto Jack ainda está considerando a oferta, o monge já pegou o cavalo e está deixando a cidade, antes que ele possa escapar ao Icky envia seus homens atrás dele. Eles o perseguem e o pegam. Mais tarde, Isabelle volta ao castelo pedindo desculpas a Elmont, seu guardião, por tornar seu trabalho tão difícil. Simultaneamente, o tio de Jack o repreende por trocar o cavalo pelos feijões. Ele diz a ele que ele precisa amadurecer, pois tem dezoito anos. O rei repreende a princesa ao mesmo tempo por fugir do palácio sem os guardiões, porque ela é a futura rainha. Ela pergunta por que ele pediria a ela para se casar com alguém com o dobro de sua idade e que ela não ama, como Roderick. Isabelle diz ao pai que não é uma criatura frágil e indefesa. E ele diz que ela é como a mãe dela. O tio de Jack está furioso e joga os feijões da mesa, dizendo que terá que vender as posses restantes dos pais de Jack. Ele implora para que ele não faça isso, mas o homem não cede. Isabelle implora ao pai para deixá-la livre para percorrer o reino, mas ele diz que não quer perdê-la como perdeu a mãe. Apesar de ela argumentar diante do rei, ele dá a sua palavra final de que ela se casará com Roderick e permanecerá no palácio. Isabelle sai decepcionada, mas naquela noite desafia novamente o pai. Simultaneamente, Wick e Roderick estão interrogando o monge. Ele diz que eles deveriam ter deixado os feijões onde estavam enterrados, porque foram feitos com magia negra, sendo que os feijões não podem ser controlados. Porém, o impedoso Roderick então o mata. Mais tarde, Jack está preocupado com seu tio lá fora na tempestade. Ao mesmo tempo, a princesa está perdida quando vê as luzes na casa de Jack e a segue. Enquanto Jack se prepara para sair e procurar seu tio, a princesa bate à porta. Ele a convida para entrar e eles conversam, enquanto o chão abaixo da casa enche de água se aproximando de um feijão mágico. Jack e Isabelle falam sobre livros e aventuras. Ele diz a ela que ele entrou em uma briga em honra à princesa no mercado, ambos fingindo que não se reconhecem. Jack pergunta a ela do que ela está fugindo. Ela diz que está apenas procurando por uma aventura e Jack se ajoelha, deixando claro que ele sabe quem ela é. Isabelle o manda se levantar e depois agradece por ele ter defendido sua honra. O feijão começa a brotar sob a casa, mas os dois ainda não têm consciência disso. Ele dá a ela seu livro favorito sobre os gigantes e diz a ela que espera que ela encontre o que está procurando. De repente, a casa começa a tremer e um caule gigante rasga os pisos, subindo até o céu. Jack é jogado para fora e Isabelle fica presa na casa. Ela é levada pelo pé de feijão em crescimento e Jack salta para ele para poder ajudar Isabelle. A casa continua a se elevar mais e mais alto quando Jack finalmente volta para a casa e tenta entrar. Isabelle abre a porta, quase o empurrando para fora. Ele pega a mão dela, mas ainda cai do pé de feijão, levando consigo a pulseira da mãe dela. Jack consegue chegar em segurança de volta ao pé do caule, mas desmaia. Na manhã seguinte, o rei o acorda e pergunta por que ele tem a pulseira de sua filha. Jack é reconhecido por Elmonte do mercado e tem permissão para explicar o que aconteceu. Depois de explicar, ele se oferece para subir junto com os soldados do rei e ajudar nas buscas da princesa. Por fim, tanto ele quanto Roderick ajudarão os guardiões a encontrar e resgatar Isabelle. Mais tarde, os homens estão subindo pelo caule. Roderick está claramente tramando algo. Jack pergunta a Elmonte o que ele acha que está lá em cima, mas o guardião não acredita em gigantes. E depois diz que ele não deveria estar fazendo isso se for para impressionar a princesa, porque mesmo que ela não casasse com Roderick, ela nunca poderia se casar com um plebeu como ele. Crow e o outro guardião ajudam Jack a chegar ao outro lado do caule, mas o garoto infelizmente cai. Eles o salvam e continuam escalando o enorme pé de feijão, perdendo pessoas no caminho a pedido de Roderick e sem o conhecimento de Elmonte. E agora apenas seis deles restam. No dia seguinte, eles acordam e percebem que chegaram ao topo do pé de feijão. Como a princesa não está na casa de Jack, eles entram num lugar completamente desconhecido para eles em busca dela, que extraordinariamente fica ali acima das nuvens, mais conhecido como o mundo dos gigantes. Enquanto os guardiões iniciam a busca, Roderick para Jack e o ameaça pelos outros feijões mágicos. Ele entrega a bolsa a eles e é ameaçado para não dizer uma palavra. Porém, antes, Jack consegue guardar um dos feijões e o coloca em seu medalhão. Elmonte e Kroll encontram uma pista que Isabelle deixou para encontrar o caminho de volta. Kroll e os outros seguem as marcas de Isabelle quando de repente Jack encontra o livro que ele deu a ela, dizendo ao resto que ela deve ter se escondido lá. Eles veem alguns galhos quebrados e Jack supõe que algo grande a puxou para fora de seu esconderijo e que ela deve estar em apuros. Elmonte ordena que os homens se dividam em dois grupos. Ele, Kroll e Jack encontram algumas ovelhas e tentam pegar uma delas quando ativam uma armadilha. Elmonte começa a libertá-los quando percebe algo se aproximando. Uma vez que estão livres, eles se escondem daquilo que se aproxima, um gigante. Ele engole uma ovelha inteira e depois pega o cheiro de Kroll e o encontra. O homem foge, mas o gigante o alcança em alguns saltos. Enquanto se prepara para comer Kroll, Elmonte corre até ele e o esfaqueia apenas para ser nocauteado. O gigante os pega e os leva embora. Jack o segue. Enquanto isso, o outro grupo chega a uma cachoeira, então o guardião diz a Roderick para sentar e descansar enquanto ele encontra outro caminho. Porém, vendo uma oportunidade de se livrar do guardião fiel ao rei, Roderick o engana e o empurra do penhasco. É aí que de repente um gigante agarra Wicke e o devora. Outro gigante aparece e vai atrás de pegar Roderick. Mas ele então se lembra do que tem guardado em sua bolsa e a pega, sendo a coroa, que brilha em suas mãos ao estendê-la em direção ao gigante. Enquanto isso, Jack seguiu o gigante que levava Elmonte e Kroll até chegar ao que parece uma enorme cidade. Simultaneamente, Isabelle está sendo mantida prisioneira por um gigante que a questiona sobre como ela chegou lá, mas ela não responde. Quando ele pergunta sobre outros que podem vir atrás dela, ela diz que está sozinha. Mas o gigante de duas cabeças, o General Felon, sabe que Isabelle é descendente do rei Eric, sentindo o cheiro do sangue que corre nas veias dela. Sendo o mesmo do homem que um dia os dominou e os condenou a ficarem ali para sempre, sem mais poderem ver os humanos. Ele então a apresenta a seus homens, dizendo animadamente que os humanos retornaram. De repente, o outro gigante traz Elmonte e Kroll também. O líder dos gigantes questiona os dois e quando Kroll se recusa a falar qualquer coisa, preferindo ser devorado do que ajudá-lo em algo, ele o devora. Enquanto isso, Jack segue a comoção na cidade dos gigantes, mas tem que se esconder de dois gigantes antes de chegar lá. O General ameaça Elmonte de que vai devorar também Isabelle se ele não responder as suas perguntas e discute com outro gigante sobre o direito de fazer isso, quando de repente Roderick aparece usando a coroa. Todos os gigantes se ajoelham para ele, inclusive o General. Elmonte fica feliz quando ele aparece, mas Roderick simplesmente assume o trono. Para a surpresa tanto dele quanto de Isabelle, Roderick ordena que os gigantes lutem por ele como seu rei e dominem a terra como seu exército. Ele diz a eles para se prepararem para a batalha ao amanhecer. O General Fallon não gosta disso. Enquanto isso, Jack encontra a sala com todo o saque que os gigantes roubaram. Então ele dá uma olhada na cidade e ouve Isabelle implorar por sua vida enquanto é levada embora. Ela e Elmonte estão sendo preparados para serem devorados. Jack chega para salvá-los enquanto o cozinheiro gigante procura algo. Ele não consegue tirar Isabelle, então ele vai até Elmonte e lhe dá uma faca. O gigante volta quase matando Elmonte com um enorme espeto e então o coloca no forno. Antes de ser cozido, Jack sobe para resgatá-lo enquanto ele se livra da massa. De repente, o gigante tira Isabelle da gaiola e se prepara para cortá-la em pedaços. Quando Jack pensando em algo, sobe até onde está uma das facas de cozinha e se apoiando em cima dela, pula caindo e acravando bem nas costas do gigante. Elmonte se liberta e Isabelle se esconde enquanto Jack fica pendurado nas costas do gigante. Ele bate contra a parede, efetivamente encerrando o trabalho. Elmonte fica impressionado que Jack matou um gigante e então Jack diz a eles que conhece um caminho para sair. Enquanto isso, no pé do caule, o rei pergunta a um de seus generais se eles deveriam cortar o pé de feijão. O homem diz que o caule é um meio de subir, mas também de descer. Eles especulam sobre o que pode descer de lá. De volta à Gântua, Roderick ordena que um dos gigantes espere pelo resto na beira. Jack limpa o ferimento de Isabelle enquanto Elmonte lamenta a morte de seu amigo. Ela se sente culpada por fugir e causar tudo isso. Jack diz a ela que, por outro lado, se ela não tivesse feito isso, Roderick teria tomado o reino sem aviso. Ele diz a ela que eles precisam resgatá-la para que quando ela se torne rainha possa tornar o mundo um lugar melhor. Seu sangramento para e Elmonte pergunta para onde eles devem ir. Eles seguem o rio até a borda onde encontram o gigante dormindo. Jack acha que deveriam acordá-lo com a ajuda de uma colmeia de abelhas. Os dois homens se aproximam do gigante adormecido e colocam a colmeia em sua máscara. Depois correm de volta para se esconder. Eles esperam por um momento, então o gigante acorda, tropeça e depois cai do penhasco. Isabelle e Jack se abraçam, mas Elmonte desaprova. Enquanto caminham em direção à borda, Elmonte diz a eles que ele precisa ficar para trás e cuidar de Roderick. Ele diz a Jack para trazer a princesa de volta para casa e o nomeia guardião. Isabelle se despede dele e os dois partem. No pé do caule, o gigante de antes com a colmeia de abelhas no capacete cai. O rei, então vendo aquela cena inacreditável, ordena a seu general que cortem o pé de feijão pelo bem do reino mesmo sofrendo muito por sua filha. O general, porém, fica relutante porque a princesa ainda não chegou e então o rei pega sua espada e vai cortar o pé de feijão, pedindo perdão à filha. Quando ele vê a determinação do rei, o general ordena que seus homens cortem o caule. Mais tarde, já de noite, Jack e Isabelle ainda estão descendo o caule e veem sua cidade ao longe. Eles se beijam e depois, vendo várias luzes ao pé do caule, se perguntam o que eles devem estar fazendo lá, ao que Isabelle supõe que devem estar esperando eles para darem boas-vindas. Então vemos que, na verdade, a operação para cortar o pé de feijão está fortemente em andamento. Ao amanhecer, em Gântua, Elmonte espera por Roderick na borda. Ele é acordado pelo estrondo do exército gigante se aproximando. Roderick chega e vai até a beira quando, de repente, Elmonte o ataca e ele deixa cair no chão o resto dos feijões. Os dois homens caem na caverna de entrada e lutam. Roderick pede ajuda aos gigantes. Então o general Fallon diz a seus homens para cavarem e ajudá-lo. Roderick e Elmonte lutam, mas Roderick vai levando a vantagem quando Elmonte consegue pegar sua espada e feri-lo. Porém, Roderick o empurra quase para fora da borda novamente, quando Elmonte pega sua faca e o golpeia. Os gigantes abrem um buraco na pedra, mas não conseguem chegar a Roderick há tempo antes que ele morra. O que eles conseguem fazer é pegar o corpo dele e tirar a coroa. O general Fallon a coloca como um anel e se torna o rei dos gigantes. De volta ao pé do caule, os homens conseguiram cortar uma parte dele. Quando ele começa a tremer e se despedaçar, Isabelle e Jack podem sentir lá em cima. A massa pura do caule então começa a despencar sobre os homens em sua base. Enquanto caem, Jack diz a Isabelle para se segurar firme, pois era só o que podiam fazer naquele momento. Elmonte vendo a gigante planta indo embora, pula no topo dela antes que desmorone completamente. E o general Fallon, o observando ele ir embora, grita de ódio. Jack e Isabelle se seguram no caule e ele usa um dos talos como corda para se afastar da planta e não serem esmagados. O resto do caule em que Elmonte está, vai caindo e se aproximando do muro da cidade e Elmonte pula na água para se salvar. Enquanto isso, o rei se sente horrível porque ele pensa que perdeu a filha. Mas de repente, para sua completa alegria, seu general se aproxima e a traz de volta para ele. Isabelle fala sobre Roderick e ele diz que sente muito por quase tê-la feito se casar com tal homem. Jack sai e quando Isabelle pergunta onde ele está, o rei vai atrás dele. Ele recompensa Jack pela perda de sua casa, dizendo que porém como pai não pode recompensá-lo o suficiente. Isabelle sai usando uma armadura e quando se despedem, ele dá o livro a ela para lembrar dele. Isabelle então cavalga junto com seu pai de volta até o palácio. Nesse momento, o general Fallon encontra o resto dos feijões mágicos. Ele então os joga na água e eles instantaneamente brotam. Fallon com isso prepara seus homens à medida que os feijões começam a crescer à beira de sua terra. Os gigantes começam a subir e empurrar os caules para baixo mesmo antes de estarem totalmente formados. E o general Fallon pula também. Na terra, Jack encontra seu cavalo quando vê os gigantes descendo. Então desesperadamente cavalga para alcançar e informar o rei sobre esse terrível fato. Momentos depois, os gigantes chegam em terra. Jack ainda correndo muito em seu cavalo, grita para um monge tocar o alarme. Jack já pode ver a cavalaria do rei indo com Isabelle. Então começa a gritar muito avisando sobre os gigantes. De início, ninguém consegue entender o que ele diz por estar ainda longe. Mas assim que entendem, já podem ver a monstruosidade surgindo ferozmente de entre as árvores, correndo rapidamente para alcançá-los. Todos então apavorados com tal situação se apressam de volta para a cidade num salve-se quem puder, com os gigantes alcançando e matando alguns homens do rei que estavam mais para trás. O general Fallon vai especificamente atrás do rei, mas eles são retardados pelo primeiro pé de feijão que havia caído. Elmonte nesse momento prepara o exército na cidade, dos arqueiros ao óleo quente. Os gigantes estão bem atrás de Jack, enquanto Elmonte espera por eles chegarem à cidade para acender o óleo. O rei entra e começam a levantar a ponte levadiça antes que Jack entre por ela. Em um momento de muita tensão, por muito pouco Jack consegue saltar com seu cavalo para o portão. O general Fallon também salta, mas fica pendurado na ponte, com o fogo queimando o óleo quente abaixo sobre a água. Então Elmonte com seus arqueiros atiram várias flechas nele, o fazendo cair e queimar no óleo. Os outros gigantes vendo não fazem nada para o ajudar e se preparam para entrar na cidade. Fallon, porém, sobrevive debaixo d'água. Elmonte se reúne com Jack e Isabelle. Ele diz ao rei que Roderick está morto e os gigantes têm a coroa, quando de repente os gigantes jogam um sino na cidade e depois prendem a ponte levadiça com ganchos. O rei diz a Isabelle para ir para seus aposentos e acender um sinalizador que serve de alerta aos outros reinos, e diz a Jack para cuidar de Isabella. Elmonte e o resto conseguem segurar a ponte levadiça, enquanto Isabelle guia Jack por um atalho através das catacumbas reais e eles passam pelo túmulo do rei Eric. Eles chegam à Câmara Real quando ouvem algo debaixo do chão. É o general Fallon que rompe através do piso e eles fogem. O exército continua tentando segurar os gigantes, mas eles apenas continuam dizimando suas fileiras. Eles lançam árvores em chamas na cidade, enquanto os soldados atiram nos gigantes com lanças e finalmente fazem algum progresso na luta, mas os gigantes simplesmente revidam e destroem suas armas. Fallon consegue sentir o cheiro da princesa enquanto ela e Jack se escondem na capa do rei. Ele os encontra e eles fogem subindo uma escadaria estreita. Fallon rompe uma parede para chegar até eles e agarra Isabelle. Depois agarra também Jack enquanto pulava para tentar acertá-lo. Enquanto o gigante está prestes a engolir Jack, ele tira o feijão mágico restante que havia guardado em seu medalhão e o joga na boca do monstro. O feijão instantaneamente começa a brotar em seu estômago e sair dele, matando-o e destruindo o palácio. À medida que pedaços do gigante caem ao redor de Jack e Isabelle, a mão dele com a coroa cai ao lado de Jack. Enquanto isso, os restantes dos gigantes conseguem puxar a ponte levadiça de volta. Então os homens do rei fecham o portão com grades de ferro. Todos se preparam para a chegada dos gigantes, que rompem o portão sem muitas dificuldades. De repente eles veem o pé de feijão destruindo o palácio. Os gigantes começam a sentir algo estranho e vão largando suas terríveis armas. Em seguida se ajoelham diante do exército humano. Todos ficam sem entender quando Jack aparece atrás deles usando a coroa e Isabelle pega sua mão, assim salvando todos do massacre certo que aconteceria. Anos depois, Jack está lendo o final da história para seus filhos, onde os gigantes foram obrigados a voltar para sua terra e a princesa se casou com seu príncipe camponês. As crianças perguntam sobre a coroa, preocupadas que os gigantes possam voltar, mas ele diz a elas que está em um lugar seguro enquanto Isabelle se junta a eles. Jack conta a eles a história dos gigantes novamente, enquanto a reconstrução da coroa é vista, se tornando o que a coroa do estado imperial é hoje. A coroa é vista no presente, enquanto um guia conta a alguns estudantes sobre ela. O lugar seguro onde ela é guardada é na abadia de Westminster em Londres, e hoje acreditam que tudo é apenas um conto infantil, sem fazerem ideia do perigo que ainda existe. Tchau, 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 tchau.